Agora imagina você, você tá andando de uma boa e tal, de repente você dá de cara com uma cobra. Mas não é uma cobrinha qualquer não, essas cobrinhas não. É uma jiboia, velho. Negócio gigante, quase dois metros de comprimento. E aconteceu aqui no Paraná. Vamos acompanhar na reportagem aqui da nossa programação. Imagina só você essa situação. Você está andando de boa no seu apartamento, no seu condomínio, quando de repente você se depara com uma serpente. E olha, não é qualquer serpente não. Uma jiboia de aproximadamente dois metros foi encontrada em um condomínio na manhã desta quarta-feira em Porto Maringá. De acordo com a informação da Defesa Civil, a cobra da espécie jiboia estava próxima a uma árvore e tinha um tamanho aproximado de dois metros de comprimento. A cobra foi presa e depois solta em uma área longe ali da cidade, uma área de reserva ambiental próximo ao rio Tigre. Imagina só o susto para esse pessoal desse condomínio, andando tranquilamente e de repente se deparar com essa jiboia de aproximadamente dois metros. Mas o bom é que ela foi capturada e foi solta em uma mata ciliar na região. Para você ter uma ideia, as serpentes conseguem dar um bote em uma distância de um terço do corpo delas. Então se aparecer uma cobra de um metro na sua casa, a distância que ela conseguiria dar um bote em alguém seria de 30 centímetros. Por isso que é importante manter a distância, mas não perder ela de vista. E enquanto você está ali observando ela, é importante você já ir entrando em contato com os órgãos ambientais, que é o Instituto Água e Terra, o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Ambiental. E eles vão com equipamentos corretos aí para fazer a retirada desses animais, como esse gancho herpetológico que vocês estão vendo aqui. E se na sua cidade não possuir nenhum órgão ambiental, é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros ir fazer essa retirada. E é muito importante você não matar esses animais aí pensando na questão ambiental da coisa, né? Para além de ser um crime ambiental, todos esses animais possuem uma função em meio à natureza. E uma outra informação para te tranquilizar ainda mais, é que no Brasil só existem quatro gêneros aí que podem verdadeiramente te matar. Que seria Cascavel, Jararaca, Jararacuçu e a Coral Verdadeira. É, esse rapaz que apareceu aí, só para vocês saberem, ele é o Bruno Dreyer. Ele trabalha aqui com a gente, tá? Ele é ligado nessa questão de bicho, tá? Tem duas cobras na casa dele, querido doutor Castro. Os bichos de estimação desse rapaz que apareceu na reportagem são duas de boia, né? O Bruno Dreyer. Conhece o assunto, estuda, enfim. Mas eu estava até comentando aqui, né?